Fala galera do Project Malak, estamos de volta com os jogos que vão ser adicionados ao Game Pass nessa segunda parte de maio. Não é muito bom de conquistas, mas tem uns jogos aí que a galera gosta de jogar, começando pelo FIFA 2023. Está disponível aí no dia de hoje, dia 16 de maio, para console e PC para os assinantes do Game Pass Ultimate ou E-Play. É um jogo de simulação de futebol, sendo que os jogadores têm a oportunidade de jogar em vários modos. É o FIFA 2023, todo mundo conhece FIFA, todo mundo vem jogando FIFA aí há 20 anos ou mais. Ele tem o modo carreira, que você assume aí o papel de um gerente ou administrador de um clube de futebol. O modo Ultimate Team, que você pode construir seu próprio time personalizado, usando as cartas dos jogadores e competir online. E o modo Volta Futebol, que oferece uma experiência de futebol aí de rua. Então tem vários modos de jogos. O jogo apresenta equipes e jogadores licenciados oficialmente, que você pode controlar os seus times favoritos. Alguns times não vão ter, alguns times não vão ter, mas eu acho que a maioria dos times estão incluídos. Nas conquistas, ele conta com 39 conquistas. E para o 1000GE, vai levar de 80 a 100 horas para completar o jogo. Se você fosse comprar esse jogo, custaria R$339. Então é um bom negócio aí pagar pelo Game Pass. Quase o ano do Game Pass paga por esse jogo. Já o HAT está a mais de 3, então vai ser bem difícil. Então aí, começando pelo FIFA, tem várias pessoas que eu conheço que jogam. E nem a gente nesse mundo de caçadores de conquistas, a gente talvez não jogue muito para não ficar parado em um jogo. Mas tem muita gente que só joga isso, como se joga Battlefield ou só joga Call of Duty. Já o Eastern Exorcist, também disponível para PC e console no dia 18 de maio. É um jogo de ação e RPG. É ambientado em um cenário de fantasia, inspirado na China antiga. E combina elementos de combate rápidos, exploração e história imersiva. Os jogadores assumem o papel de um exorcista, lutando contra os demônios e espíritos malignos que ameaçam a ordem do mundo. A jogabilidade é baseada em combate de ação, onde os jogadores usam armas e habilidades para derrotar os inimigos. Tem alguns elementos de exploração, onde os jogadores podem percorrer cenários detalhados, interagir com os personagens, os NPCs e descobrir segredos ocultos. Nas conquistas, a gente ainda não tem informação, não foi liberada a lista de conquistas, então não dá para saber como que vai ser. Parece um jogo até interessante aí, que eu nunca tinha escutado falar dele. Já o Ghost Lore vai estar disponível para o Xbox do console no dia 16 de maio. Ele é um jogo de RPG de ação, e-spunk, aí que você luta contra monstros meio asiáticos. Inspirado nos ARPGs como Diablo 2 ou Titan Quest, o Ghost Lore oferece um sistema detalhado de personalização de itens e personagens. Mapas gerados aí processalmente, que quer dizer que eles geram os mapas meio que aleatoriamente. E também tem uma estética aí retro dos anos 90, até me lembra um... Agora eu não lembro o nome do jogo, estava aqui na minha cabeça. Nas conquistas, ele conta com 33 no total para o 1000G. Não tem tempo ainda de quanto tempo vai levar, parece ser difícil. O rate dele está em 5.59. Já esse aqui é o Planet of Lana, vai estar disponível aí no dia 23 de maio para o console e PC. É um jogo de aventura e plataforma, onde você assume o papel aí da Lana, que é uma jovem acompanhada pelo seu companheiro robótico, que está nesse mundo alienígena, deslumbrante e perigoso. Então vários jogos se passam nos mundos alienígenas, né? Porque se passar nosso mundo hoje em dia seria meio chato. Mas enfim, a história é centrada na busca da Lana pelo seu irmão desaparecido, que está aí em um conflito de natureza e tecnologia. Ele combina elementos de plataforma, resolução de quebra-cabeças e exploração. O jogo ainda é novo, não tem lista de conquistas, então a gente só vai saber aí quanto tempo leva mais para frente. É um dos jogos que normalmente as conquistas são tranquilas, então vamos ver aí quanto tempo vai demorar. Já o Cassettes, é bis, foi liberado para o PC no dia 26 de abril, está sendo liberado agora para o console no dia 25 de maio. Ele é um jogo indie de RPG e aventura, desenvolvida pela Beaten Studio. É um jogo que apresenta gráficos pixel, arte 2D, e uma jogabilidade que lembra os clássicos dos anos 90. Como os jogos aí da franquia Pokémon. O jogo se passa em um mundo onde os humanos e os monstros convivem juntos. O jogador assume o papel de um cientista que tem a habilidade de transformar monstros em fitas cassete. Essas fitas podem ser usadas para convocar os monstros para lutar as batalhas, ou para transformar ele em diversas formas e usar para superar obstáculo ou resolver quebra-cabeças. Ele tem um foco na personalização, permitindo que se misture ou combine diferentes partes dos corpos dos monstros para criar novas formas e habilidades. Além disso, o jogador pode explorar uma variedade de ambientes diferentes, desde florestas até cidades, e encontrar novos monstros para capturar e transformar. Lembra aí muito um Pokémonzão. O jogo conta com 100 conquistas em 1000G. Até agora, apenas 4 pessoas conseguiram finalizar o 1000G, então não tem nem média de tempo, mas vai ser muito difícil, bem demorado. O ratio é em 5.7 e estaria custando R$ 74,95 para você comprar. Já o Massive Chalice está disponível para o xCloud e console no dia 25 de maio, um jogo de estratégia e RPG que combina elementos de estratégia por turnos, gerenciamento de recursos para que os jogadores assumam o papel de um líder imortal encarregado de proteger um reino da ameaça de inimigo conhecido como o Cadence. O objetivo principal é garantir a sobrevivência do reino por 300 anos, enfrentando os ataques dos Cadence e tomando decisões estratégicas por o longo do tempo. Nas conquistas, ele conta com 28 conquistas que vão levar de 60 a 80 horas para completar o 1000G. O ratio está em 8.4 e esse jogo está em promoção no momento e estaria custando R$ 11,70. Então, bem baratinho, um daqueles jogos que estaria sempre em promoção e nunca aparece nos nossos vídeos porque leva de 60 a 80 horas. Mas está aí o Massive Chalice. Já o Railway Empire 2 vai estar disponível para xCloud, console e PC, também no dia 25. É um jogo de simulação estratégia que permite aos jogadores construir e gerenciar uma rede ferroviária em diversas regiões e períodos históricos. No jogo, os jogadores assumem o papel de um magnata ferroviário e devem construir estações, rotas ferroviárias, comprar locomotivas e expandir sua rede para atender as demandas do transporte e carga de passageiros. Eles também precisam lidar com desafios econômicos, de concorrência e de outras empresas, tecnologias em evolução. Ao longo do jogo, você pode desbloquear novas tecnologias, melhorar suas locomotivas, investir nas indústrias e desenvolver cidades para aumentar o seu sucesso e lucro. Nas conquistas, ele conta com um total de 55, dando aí 1000G. Não tem estimativa de tempo ainda. Caso seja parecido com o primeiro jogo, ele vai levar mais de 100 horas, sem contar os DLCs. Esse tipo de jogo eu joguei muito, 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 muito no PC. E se as conquistas não fossem difíceis... No PC eu falo antes de 2005. Se as conquistas não fossem tão difíceis, eu jogaria. Mas como essas são tão difíceis, eu não quero passar tanto tempo jogando. Eu acabo aí não jogando. Já esse aqui é o último que vai ser adicionado aí em maio. É o Chicory, a Colorful Tale. Será lançado para o console PC no dia 30. É um jogo de aventura com visão de cima pra baixo. E um mundo de livros pra colorir. Aí que você pode desenhar basicamente qualquer coisa. Você usa os seus poderes de pintura pra explorar novos lugares, resolver os quebra-cabeças, ajudar os seus amigos e mudar o mundo. Ainda não tem lista de conquistas? Vem diretamente ao Game Pass. Aí, só lembrando que saiu mais uma expansão para o Sea of Thieves, chamada A Caçada dos Acumuladores. Saiu também uma expansão para o Age of Empires 2, Definitive Edition. É o Return to Home. E deixando o catálogo no dia 31 de maio, é o Europa Universalis do PC, Evil Genius 2 para o xCloud console PC, o FIFA 2022, o Floppy Nights e o Lawn Mowing Simulator. Então, aí são os jogos que estão saindo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, deixa um comentário. E é isso aí, só de Amalark US. Câmbio, desligo. E é isso aí, só de Amalark US.